Olá pessoal, eu sou a Stephanie do Quasemineira.com.br E em alguns vídeos atrás, quer dizer, nos últimos vídeos sobre a faculdade, sobre o curso de carreira de gastronomia eu mandei a real pra vocês. Eu falei que a profissão não é fácil, que ganha-se pouco, que você não tem uma rotina, que você trabalha muito e não é uma profissão valorizada no Brasil, não tem todo aquele glamour que as pessoas idealizam quando estudam gastronomia. Mas hoje eu vou fazer um vídeo mais amor, contando pra vocês se vale então a pena estudar gastronomia e seguir essa carreira. Pra conferir, não esquece de deixar o joinha e continuar assistindo. Eu vou resumir todo esse vídeo em uma frase. Só o amor justifica tanto sacrifício. É uma frase que eu vi num blog de gastronomia uma vez, que me marcou muito. Não basta você gostar de cozinhar em casa pra seguir essa carreira que não é fácil. Você tem que amar. E você tem que amar a ponto de dar a sua própria vida. Porque só amor justifica tanto sacrifício. Eu lembro que um professor na faculdade de gastronomia me falava assim Se você não entrar numa cozinha e sentir tanto amor, mas tanto amor, você não sobrevive a esse ambiente. Porque não é fácil, eu já falei, é muito estressante. Mas tem pequenas coisas que fazem tudo vale a pena, que te fazem lembrar que você tá lá porque você ama essa carreira. Eu vou contar uma história pra vocês de uma vez que um senhorzinho num hotel que eu trabalhava Ele tinha acabado de chegar muito cansado de viagem E ele tava meio perdido porque ele não conhecia direito a cidade E era um final de semana E nesse hotel especificamente o movimento era maior durante a semana e não durante os finais de semana E aí ele pediu uma sopa pra gente, eu não lembro qual sopa que era, pra cozinha Eu não lembro por qual motivo, se eu não me engano o pessoal do salão, os garçons ou algo assim Tavam jantando Só sei que acabou que eu saí da cozinha e fui levar a sopa pra ele E ele me agradeceu de um jeito que marcou a minha vida Ele falou assim, nossa fia, muito obrigada Você não tem noção de como eu tô cansada Que tudo precisava, era uma sopa muito quentinha Não, você vou te dar uma gorjeta, fia E eu fiquei tipo, não, não precisa Porque você não sabe como tomar uma sopinha agora e descansar nessa viagem vai me fazer bem E aquilo foi tão gratificante Foi muito gratificante O jeito que ele olhou pra comida e falou Meu, tudo que eu preciso era uma sopa quente e descansar Porque eu tô muito cansada E tudo aquilo valeu a pena, não tinha sido um dia fácil, principalmente Outra história bem legal É... Que nesse mesmo hotel, inclusive Não era obrigatório o pessoal do salão Falar inglês Porque a gente não tinha tantos gringos E aí vira e mexe aparecia um ou outro E tinha que chamar alguém da recepção pra vir receber Porque só o pessoal da recepção era obrigatório ter uma segunda língua E nesse dia o pessoal da recepção tava muito atarefado E me chamaram Porque eu manjo porque o meu inglês não é fluente Mas dá pra explicar Era um indiano E eu expliquei pra ele todo o cardápio Olha, tem esses pratos aqui Tentando, fazendo uns umas mímicas Um inglês bem precário E ele ficou tão feliz de ter alguém Explicando pra ele Tipo, olha Esse é pra todos esses pratos E ele tava entendendo Porque parece que ele tinha ido em outros restaurantes da cidade E ele não sabia o que comer Porque Por ele ser da Índia Ele comia umas coisas completamente diferentes E não tava entendendo o que ele tava fazendo no Brasil E nessa época eu tava em São Paulo Que quer arroz e feijão Meu Deus do céu Eu tô perdido nesse país Eu não quero comer carne de vaca Picadinha com batata Socorro E aí a gente correu atrás De fazer uns pratos diferentes pra ele O mais gratificante foi quando ele foi embora Do hotel Ele ficou vários, vários, vários dias lá Quando ele foi embora Ele achou uma casa que vendia produtos indianos Sei lá, algo assim Ou tinha mandado trazer da terra dele Não sei Só sei que ele doou pra gente Pra toda a equipe da cozinha Um saquinho com um grão Parece um arroz Eu não lembro exatamente qual era o grão Mas parecia um arroz que veio da Índia Por agradecimento de a gente ter cuidado tão bem dele Porque a gente fazia um cardápio especial só pra ele Porque ele não comia arroz e feijão E picadinho de carne Ele comeu umas coisas muito diferentes A gente Todo um trabalho De fazer um cardápio só pro cara E uma cardápio diferente Porque ele não vai comer todas aquelas Semanas e semanas a mesma Sabe? É Pequenas coisas Que você olha e fala Caramba Encher um prato de comida É muito mais do que só o ato de preparar Separar ingredientes Cozinhar, assar É você depositar tudo que você é Naquilo Aquela frase de que se você não tem mão Vai dar errado A minha avó falava isso Eu falava Vó, como é que eu faço frango com quiaba? Ah, filha Você vai fazendo assim? Mas se você não tiver mão Não vai dar certo Nem adianta você seguir a receita certinho Que não vai dar certo Não quer dizer que se você não nasceu com talento Não vai dar certo É que se você não se doar Se você não colocar sentimentos bons Aquilo vai desandar, sabe? Eu conheço uma escritora gastronômica Que fala que toda vez que ela ia estressada pra cozinha De um dia ruim Que tava mal e tensa E ela resolvia fazer um bolo O bolo não crescia O bolo dava errado No final das contas Eu vou voltar a repetir Que só o amor justifica tanto sacrifício Não é fácil Mas vale a pena sim Se você não for fazer pelo dinheiro E porque você vai trabalhar de segunda a sexta Porque eu vou ganhar bem E vou ser super reconhecido Se você tá indo por esses motivos Não vale a pena usar a gastronomia Porque você pode chegar nisso Pode Mas o caminho não é fácil Não é fácil E você tem que depositar de você Se você tá indo por amor Não porque gosta de cozinhar Mas porque ama cozinhar Vale sim a pena estudar gastronomia Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu joinha Se inscrever no canal Ativa o sininho no canal Porque você ficou sabendo todos os vídeos primeiro Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários Ou lá no facebook.com Barra Quase Mineira Então é isso Beijos Tchau